E a série de diálogos sobre África é que nos traz para esta conversa com a embaixadora das Nações Unidas, aliás de Angola, junto às Nações Unidas, que nos vai dizer que exemplo é que Angola tem para deixar ao mundo a partir destes diálogos. É bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez agradeço a oportunidade que nos dão de trazer à nossa opinião aquilo que pensamos e o que estamos aqui a fazer nas Nações Unidas. O Escritório para a África do Secretário-Geral entendeu organizar este programa que de facto é bem-vindo e para chamar a atenção da opinião pública de outros estados que podem não estar diretamente ligados à questão, sob a importância da assistência aos refugiados e aos deslocados internos, que é o tema principal do programa que está estabelecido. E de facto aquilo que cada estado pode, ao seu nível, contribuir para minimizar a aflição dos refugiados e dos cidadãos que estão deslocados por vezes noutros países, não por vontade própria, mas é resultado ou de conflitos armados, situações de violência. Agora temos também situações relacionadas com a alteração do clima, obriga também as populações a migrarem internamente ou para outros estados. Portanto, há certas situações que são por via ou de conflito ou de situação económica que acabam por provocar a deslocação de pessoas. Angola teve, durante vários anos antes da independência, refugiados e pessoas em situação de exílio, exatamente, em vários países da África e pelo mundo, nomeadamente em África tivemos refugiados nos países do norte da África, desde Marrocos, Argélia, Tunísia, e o Egito, que foram um dos principais suportes para a luta de libertação de Angola. Tivemos também refugiados na Guiné e Conakry, a Zâmbia e a Tanzânia foram um dos maiores suportes também para a nossa luta de libertação. Portanto, Angola é também fruto da assistência e do sistema, não só humanitário, mas da irmandade que entre os países africanos não tivesse sido esse suporte, Angola teria, com alguma dificuldade, chegado ao dia da independência, como chegamos. Portanto, para Angola tem, de facto, um grande significado a assistência que se deve prestar aos refugiados e aos deslocados internamente porque são parte de uma população, são parte de um todo. Portanto, nenhum país vive só e nenhum cidadão vive só, como ouvimos a bocado o embaixador da Tanzânia explicar qual era o sentimento da palavra, um ponto que existe na África austral, que quer dizer que eu não vivo só, ninguém vive só, precisamos todos uns dos outros e podemos, de facto, partilhar dentro daquilo que são as nossas possibilidades, aquilo que temos com outros povos, com outras nações, com os nossos vizinhos. Portanto, é este sentimento que Angola tem, que os cidadãos angolanos têm e isso foi demonstrado também que logo após os primeiros anos que Angola ascendeu à independência, Angola recebeu refugiados da Namíbia, recebeu refugiados da África do Sul, que connosco estiveram, até que a Namíbia se tornou independente e até que a África do Sul foi derrubado o sistema de apartheid. Portanto, não fosse, de facto, o sentimento de irmandade, de união entre africanos, muitas das conquistas que os países africanos têm alcançado, seria impossível ou muito mais difícil de alcançar. Falou aqui várias vezes da palavra irmandade, acha que esta é a chave para hoje quando se registram conflitos em outras partes do mundo? Falamos da Síria, falamos do Iraque, falamos falamos de outras áreas do globo, irmandade é esta a mensagem que a África tem a levar para o mundo, para acolher as pessoas destas regiões que estão em conflito. Sim, irmandade é, digamos, a palavra que em si mesma reúne vários sentimentos humanitários, o sentimento do direito à vida, do direito à educação, do direito à saúde, do direito aquele cidadão desenvolver-se de uma forma normal em qualquer sociedade. Ouvimos os colegas da Etiópia e do Uganda, que são os países que têm legislação mais avançada em África em termos de apoio aos refugiados, a forma como eles conseguem integrar os refugiados da região nos seus respectivos países, como acabei de dizer e todos nós os ouvimos, são os países que em África têm as legislações mais avançadas em termos de apoio ao refugiado. A própria Cruz Vermelha assenta, os princípios assentam no sentido da humanidade, no sentido da humanidade que com base na irmandade se pode de facto permitir chegar ao sentimento geral de apoio aos outros cidadãos. Sem irmandade, sem este sentimento de irmandade, talvez fique mais difícil apoiar-nos mutuamente. Bastadora, a última questão seria com respeito à mudança climática que já está a criar deslocados. E Angola é um exemplo. Há regiões do sul que já estão afetadas. Como é a experiência de acolher estes refugiados? O que é que Angola busca também aprender neste tipo de debates sobre esta questão particular? Obrigada. De facto, Angola também está a ser alvo das alterações climáticas que no sul são cíclicas. São cíclicas há bastante tempo, mas infelizmente este ano é dos anos em que a situação é mais grave. Inclusive o nosso presidente deslocou-se em visita ao sul de Angola para logo constatar a situação e encontrar de facto soluções para minimizar os problemas desta população em concreto. O norte da Namíbia é igualmente vítima da mesma situação. Em Moçambique vivemos também uma situação em concreto, resultado das ceias que provocaram todos os deslocados que tivemos infelizmente a oportunidade de acompanhar. e o que se espera é que a sociedade privada também participe junto dos governos, trazendo soluções para o enquadramento, para a integração, porque não basta as ofertas pontuais de donativos. É necessário criar situações para que essas populações ao deslocarem-se para outras áreas tenham a possibilidade de se integrar e fazer parte do desenvolvimento económico e social daquela localidade em concreto. Porque não parece que as pessoas pretendam continuar, apenas espera que lhes sejam atribuídos donativos para a sobrevivência. Parece-me que o importante é que isto nos traga a lição de que as pessoas ao deslocarem-se para outras localidades tenham de facto a possibilidade de se reintegrar na sociedade e participar no desenvolvimento económico e social do país ou dos países de outros países onde estiverem. Embaixadora, há algo mais a dizer, Embaixadora, sobre esta série de diálogos sobre a África e sobre este tema em particular, refugiados, reassentados e deslocados internos. No caso da Angola, portanto, a Angola, como se sabe, não só teve refugiados fora, como também acolhemos, também acolhemos refugiados da RDC, que ainda existem alguns no norte do país e no leste. E dentro daquilo que são as condições, que neste caso concreto são algum bocadinho mais difíceis agora, Angola tem dado toda a assistência possível aos refugiados que se tem deslocado, nomeadamente da RDC e até de outros países da África do Leste, buscando melhores condições de vida em Angola. Portanto, tentamos reenquadrá-los dentro daquelas condições que a Angola possui, não só para os seus cidadãos nacionais, mas também para os estrangeiros que queiram deslocar-se para Angola e grande parte deles são hoje parte da sociedade, têm as suas tarefas, desenvolvem as suas atividades absolutamente integrados na sociedade. Portanto, podemos encontrar em diferentes sociedades cidadãos estrangeiros que se inteiram e se reveem na sociedade para a qual tiveram que emigrar por diferentes motivos. Portanto, a situação de refugiado não pode ser em si mesma como uma situação que há de prevalecer, há de eterno. Ela há de ter que ter um fim, mas há de ter que contar com o governo, com as instituições, quer políticas como privadas do país para onde o cidadão se desloca para que ele se possa de facto reintegrar e participar. Muito obrigado por esta entrevista à ONU News. Obrigada, eu que agradeço. E assim foi mais um Destaque ONU News. A embaixadora de Angola esteve conosco a falar sobre o tema dos refugiados, das pessoas reassentadas e deslocadas, que domina esta série de diálogos sobre a África nas Nações Unidas.